Quando chora um mar de escape Quando não há mais razão para o teu viver E quando a frustração te invade Quando o coração se abate Quando a morte parece o único jeito pra você Olhe em volta, veja a criação Contendo o céu, veja a imensidade E verás que existe uma chama de luz E todo problema, todo dilema Todo medo, todo segredo Não te esqueça as quantidades Quando choro dou vazão A um sentimento de talvez insegurança ou desilusão A vida parece estranha, sentindo uma dor tamanha Que às vezes até me arrependo de teu coração A resposta aos aceitos meus Não vem dos homens, pois é bom de Deus Que me otorga a liberdade, uma cruz Adeus, melancolinha, sinto alegria Porque há muito bom Deus um dia Deus promoveu, mas deixei com Jesus 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 Deus Deus promoveu, mas deixei com Jesus Deus promoveu, mas deixei com Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto